Países da América do Sul e do Caribe debateram oportunidades de crescimento sustentável durante a Assembleia Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. 20 milhões de dólares vão ser investidos em um fundo para preservação da região amazônica, com a adesão de sete países. A sugestão de criação desse fundo foi do governo brasileiro. Com o apoio do BID, foi lançado o Fundo de Financiamento para projetos que unam o desenvolvimento econômico da região sem destruir a floresta. O fundo para a Amazônia já começa com um aporte de 20 milhões de dólares. O pedido pela criação do fundo foi feito pelo Brasil. O desenvolvimento sustentável e o fim do desmatamento ilegal dependem da valorização da economia amazônica e da melhoria da qualidade de vida da população local. O presidente Jair Bolsonaro citou iniciativas do país em proteção ao meio ambiente, como o programa Floresta Mais, que investe 500 milhões de reais em sustentabilidade. Também destacou o satélite Amazônia 1, lançado neste ano com tecnologia 100% brasileira, para monitorar desmatamentos e queimadas. No Brasil, nos últimos seis meses, por iniciativa do meu governo, houve uma queda de 20% nos alertas de desmatamento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Conseguimos evitar o desmatamento de área equivalente a mil quilômetros quadrados. Fundado em 1959, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como o nome já diz, tem o propósito de financiar projetos que promovam o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. O BID trabalha pela melhoria da saúde, educação, infraestrutura e o meio ambiente da região. O novo fundo criado pelo banco se enquadra em todas essas áreas. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu uma agenda de crescimento verde para a Amazônia, com oportunidades de investimentos. Ele indicou ações tomadas pelo governo federal, como a inclusão de projetos de concessão florestal e de parques nacionais no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser parte de um esforço mais amplo de aumento de produtividade, melhoria de infraestrutura e do ambiente de negócios, de desburocratização, transformação e modernização do Estado brasileiro. Avançamos muito nessa pauta nos últimos dois anos.